A bola foi lá na ponta esquerda com o Carlinhos, dominou, ganhou do marcador, pé direito, cruzou, a bola no posse, voltou, gol, Brenner! Gol do Internacional! O toque foi do Brenner, a bola bateu no posse, no rebote, o Carlos estava ali para conferir e marcar o gol do Internacional, 4 minutos de partida! O Inter larga na frente, e isto é extremamente importante, são apenas 4 minutos, o Inter está fazendo 1x0, Carlos é dele o último toque, mas o toque no posse anterior foi do Brenner! O Inter tem centroavante, o Inter tem 2 atacantes, o Inter tinha 2 jogadores na área, está ali o gol marcado para o Internacional, no cruzamento, a bola bate no posse, no rebote, o próprio Brenner está mandando para dentro do gol! Ele mesmo está mandando para dentro do gol, Brenner, goleador colorado, fazendo 1x0, Gabardo! Olha o recurso do Carlinhos pela ponta esquerda, cortou e fez o cruzamento com a perna direita, que não é a boa, na cabeça do Brenner! Que centroavante que está surgindo aqui no Beira-Rio, hein? De cabeça carimbou a trave, oportunista pegou o rebote, chegou ali dividindo junto com o Carlos, Brenner, o último toque foi dele! Mais um gol do centroavante titular do Inter, Brenner, 1x0 o Inter no começo da partida! Grande bola, tocou no Carlos, entrou livre, ele é o goleiro para marcar, ganhou no zagueiro, bateu o golaço! Gol! Carlos para o Internacional! Lançamento do Leo Atrias, gente, é dessas coisas simplesmente maravilhosas! Ele saiu de trás, não tinha impedimento, dominou, o zagueiro veio, ele passou para o lado, ele passou, queria ouvir a mão da seis, rumo à linha de fundo! E bateu forte para vencer o goleiro Rodolfo! Golaço, golaço, golaço! Inter, mostra a tua cara, Inter! É esse Inter que eu conheço, é esse Inter que eu admiro, é esse Inter que a história me mostrou! É esse Inter que consegue ser grande contra os grandes e contra os pequenos! É esse Inter que está fazendo o 2x0! Que golaço, Gabardo! O zagueiro Leo Atrias fez este lançamento perfeito para o gol do Carlos! Imediatamente foi correndo em direção ao Antônio Carlos Zago! E recebeu um forte abraço do técnico Colorado! Agora, que domínio de bola que teve o Carlos! Tranquilidade para passar pelo marcador e um chute preciso, forte no canto! Inter 2x0, Brenner! Boa soltou para o Wendel, ganhou do marcador, levou! Tocou para o Carlos, olha o Inter no contra-ataque! Está chegando do outro lado o Charles, preferiu para o Wendel, chegou para a área, cruzou para o Charles, vai marcar o gol! GOOOOOOOL! 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 De Charles, o príncipe! Para o Internacional, e como se diz lá em Roma, quando tem o novo Papa, a Bemus Time, apareceu um time, milagrosamente no Viraril, com jogadas, com combinação, com passes, com placar, com gols! Esse é o Inter, esse é o Inter e sua história! Esse é o Inter campeão do mundo! Esse é o Inter que a torcida espera! Chega daquela miséria, daquele nojo incontrolável de derrotas do Internacional! Aqui tem um time de futebol, 3x0! Repito, passes, penetrações, chutes, gols, tudo que um time deve fazer! Vá para o raio que o parta com aquele time miserável! Que time internacional, o Inter tem time! A Bemus Time, diz o torcedor coronado, como disse o catônico lá em Roma! A Bemus Papa! Fala, Gabardo! E é aqui, pelo lado esquerdo, que o Inter consegue a maioria das jogadas! E todas de combinação, velocidade, e não foi diferente agora! Carlos com Brenner, que caiu pelo lado esquerdo, e aí foi feito o passe perfeito para o Charles! Olha a penetração do volante aparecendo na grande área para fazer a conclusão! Ganhou, cruzou o golpe de cabeça! Gol! Doeste! Um cabeceio mortal do jogador Doeste, que estava colocado ali pelo meio! Thiago Adam! Thiago Adam, camisa número 8, fazendo um golaço, descontando! Cochilada do Inter, os caras meteram o gol! 4 minutos de etapa complementar, Gabardo! Como subiu bem o jogador Thiago Adam, ganhou do Léo Ortiz por cima, e uma cabeçada bem no canto alto esquerdo do Danilo Fernandes, que se esticou todo, não alcançou a bola, desconta o Oeste! Inter 3 a 1! Um bateu, o goleiro pegou, voltou para ele, o goleiro pegou de novo! Voltou a bola para o Brenner! Ele deu pênalti? Pênalti! Pênalti! O goleiro fica, pederasta do semblante, dá um bico na bola, André! Ele deu o pênalti do goleiro que pegou a primeira, dividiu com o Carlos, e aí o Carlos caiu! E o árbitro deu o pênalti, cartão para o goleiro Rodolfo! O Inter tem a grande oportunidade de marcar o quarto gol, Brenner, o centroavante, com 5 gols no time do Inter! Está colocado para a cobrança! Mãos à cintura! O árbitro da partida, o senhor João Batista de Arruda vai autorizar! 3 para o Inter, 1 para o Oeste, Brenner na bola, correu, GOOOOOOOL! Brenner! Santa categoria! Goleiro de um lado, bola do outro, tranquilidade, batendo, leve na bola, com categoria, com jeito, com carinho! Assim como você faz carinho da sua mulher, ele fez com a bola! Está ali Brenner, marcando 4 para o Inter, 1 para o Oeste! E agora terminou a pressão do Oeste, agora é o Inter que faz festa! O Inter que está demais, André Silva! No domingo, ele já havia mostrado a mesma frieza para executar uma cobrança de pênalti diante do passo fundo. No mesmo domingo, Zago disse que ele havia sido mal utilizado em 2016 no Beira Rio, e que era seu novo titular do comando do ataque, pois ele está respondendo com gols. Tranquilidade para aproveitar a queda do goleiro Rodolfo para o lado direito, e colocar a bola do lado esquerdo, sendo ou não sendo o pênalti, Brenner botou na rede, e o Inter sai do sufoco, faz 4 a 1.